Peserisione Será que eu não ensino pra sofrer? Eu escrevo essa carta Pra te morrer Eyo, my sweet heart Doa, I will come back Acredita lá É que a life aqui tá difícil Já passa muito tempo E o que não dá back-me O meu coração chorou Pensei que foste e porquê mais, má vontade Chora, chora Baby, já não aguento mais Baby, não aguento mais Não temos como agir, nem somos vientes Aqui dá-se mal, my girlfriend Por outro lado a xenofobia está na nossa frente Não é porque ela não quer, sua puta até não volta Torna tão difícil, a life como rola Cheio de malandriça, às vezes só me pego gola Tentei concorrer para ter vaga um sofrimento Achei melhor bazar mesmo com meus documentos Situações que eu passo até que me perturba Mas se eu tiver espaço, eu darei esta fuga Cacilda hoje nais, eu só vejo pelas fotos Loja de vocês, lágrimas enchem o meu rosto Já passa muito tempo que não tô aqui Meu coração chora Desde que foste e porquê mais, má vontade Chora, chora Baby, já não aguento mais Já não aguento mais Baby, já não aguento mais Já passa muito tempo que não estás aqui Eu fico sem sabendo se tu já não quer saber de mim Ou se tu apenas me abandonas daqui Volta Volta Baby, tô aqui pra ti Não me abandone, volta só pra mim Tô aqui pra ti Não me abandone, volta só pra mim Já passa muito tempo que não vou aqui Meu coração chora Desde que foste e porquê mais Não me abandone, volta só pra mim Chora, chora Baby, já não aguento mais Baby, já não aguento mais Baby, já não aguento mais Ok, fica a minha espera, baby Tô em Jonasburg Tô a pandar a vida pra cuidar da nossa filha Mandei-te mil randes, o dinheiro é todo seu Aqui se morre muito, aqui te queimam com pneu Sabes que o foschei, baby, não tenho passaporte Escapei xenofobia, só tô vivo e muita sorte Faça um videocall, quero ver a minha filha Trabalho pra amanhã, é complicado, até me humilha Sou formado em direito em Moçambique, não há emprego Por isso eu tô na Johnny, baby, calma e eu te entendo Tô a pandar a vida e de voltar em dezembro Sinto tua falta, bom tempo que eu não te vejo Já passa muito tempo que não vou aqui Meu coração chora Desde que foste e porquê mais Não vou dar Chora, chora Baby Já não aguento mais Já não aguento mais Pílula Boys in the Hells Juca El A Senha Lorenzo Nasal Puede mais Obrigado.